OE OUJU MANAN SUS FOFUS, COMO VOCES VAN O ESPERO QUE VENI E HOJE E O TIEU PLAN DA MASSA DA MASSA VAMI CREADRENI WORD Y FORCRAFT SOVAMOS PARA HOJE E SER I SU ESPECIÓNARIO SÓ VAMOS PARA MAI SES INCREBILIDAS NO DAS NOTIFICAÇÕES ESÍ E INCREBILI ISO VOLTEN PARA MAI SINUS EPIsÓDIOS UMA DA JOURNADA ISO TREINO E CREDITU TENI PARETE INVISIBE UNA NUDA PARA PULAR DO NAVÍO SOVAMOS ILE REI VOCÊ LUTA PELA NOBRE ALIANÇA Uma coalizão de reinos que defende os ideais da paz e da justiça por toda Azeroth Uma expedição da Aliança a uma ilha desconhecida desapareceu sem deixar rastros Você é um novo recruta e se juntou à missão de resgate que partiu de Vento Bravo Encontre os integrantes da expedição e traga-os para casa Ei, você! Adiante! Estamos chegando na ilha A Aliança não deixa ninguém pra trás Preciso de todos em forma para concluirmos a missão Mostre do que você é capaz Preciso de uma... Próximo Isso é estranho Não estávamos esperando chuva A Aliança não deixa ninguém pra trás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos achar a expedição desaparecida. Recruta Calisto vai explicar o resto do trem. Preciso discutir a tempestade com o Timoneiro. Aposto que salvaremos a expedição sem demora. Pela aliança. Vamos assumir posições de trem. Eu deixo você atacar primeiro. Nunca fuja do seu oponente. Mantenha a posição e lute até o fim. Fique sempre de frente para o inimigo. Eu me rendo. É, você certamente pode enfrentar qualquer coisa que nos aguarde na ilha. Recruta Calisto, apresentando-se. Continue assim. Falei todo o possível para ajudar. Capitão, não vamos aguentar essa tempestade. Todo mundo para baixo, já! Temos uma missão a cumprir. Capitão, não vamos aguentar essa tempestade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL